Olá, nossos amigos seguidores, sejam muito bem-vindos. Está tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né, Elzey? Bom demais na conta, Elzey, a receita de hoje, eu estou super ansiosa. Você está muito prendado, Elzey. O que é a receita de hoje? Feijão fradinho, com as várias sustanças, Vã! Aí é bom. Falando nisso, qual a sustância de hoje? Ah, tem uma sustância ali de antigamente, né, tomar até essa fome miserável. Ah, que eu comia quando eu era criança, quando eu era adolescente, a coalhada. Coalhada, que delícia! Coalhada com o quê? Coalhada com açúcar, coalhada com mel. Se tivesse na reta. Se tivesse na reta, eu mandava para dentro. Então, enquanto os ingredientes estiverem lá na panela, eu sei que você vai forrar o estômago. Vou, não tem condição de fazer essa receita sem forrar o estômago, não, viu? Vamos aos ingredientes. Sim. Aqui está o feijão fradinho, aqui nessa vasilha que está o pimentão, linguiça paio, cebola, cebolinha, farinha, óleo, o tempero, o bacon e a carne de charque. Nós vamos fazer aqui separado o feijão daquele refogado ali. Uma refogada com alho e sal. Porque o feijão fradinho tem um, vou dizer, um segredo. Não pode ficar misturando muito, senão ele vai virar uma massa ali, ó. Enquanto está fritando ali o bacon, qual que é o segredo para aguentar esperar o almoço? O segredo é a sustância agora, agora é o momento da minha sustância, senão não continua a sua receita. É verdade. Agora. Come demais. Enquanto isso, queremos mandar um grande abraço, um grande beijo para a nossa querida seguidora. Na Ira Aparecida. Então, mano, eu estou aqui lembrando da sustância de antigamente. Isso. Que não tinha o pão, menino com fome. É. Então, minha sustância. A minha mãe me dava essa sustância aqui, gente, ó. Coalhada. Top, top. Inclusive, era feito lá, né, Elson? Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Era tudo, o processo era lá mesmo. Eu comia a coalhada com açúcar. Mas pode ser com mel. Hoje vai ser com mel. É tudo de bom. Tudo de bom. De qualquer jeito é bom. É bom demais. E você aí, você tem esse costume de comer coalhada com mel ou com açúcar no café da manhã? Qual tipo de sustância que vocês comem? É. Qual coisa que você comia antigamente, que era uma sustância? E que mantém até hoje, né? Sim, sim, sim. Isso aqui é a sustância da moda antiga, mano. Essa é. Ó, top. E é saudável, né? Muito bom. É uma delícia. Se você já está gostando do vídeo, já deixa o seu like, né, Elson? Sim, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, ative o sininho, clique em todas para você receber todas as notificações do YouTube e estar nos ajudando com o crescimento desse canal. Você vai receber a notificação dos vídeos e visualizar, assistir os vídeos e deixar o like. Nos ajuda aí? Isso mesmo, vamos lá. Vamos lá. Vou colocar a cebola. Vai fritando junto, né? Sim, sim. Vai entranhar aquele sabor maravilhoso. Agora, pimentão colorido aqui, ó. Pimentão verde, vermelho, amarelo. É, o prato fica bem nutritivo, né? Adoro. Agora, vamos, eu vou colocar a carne em charque. Olha, essa é nervosa, viu? Lembrando que a carne foi dessalgada e cozida por 30 minutos. Sim, foi dessalgada um dia antes, trocando a água várias vezes. Senão, não dá para comer. Agora, eu vou colocar no feijão. O feijão está ali já cozido, foi refogado. Agora, é só juntar. Olha só, vamos. Top! Top! Esse fundo aqui, eu acho que eu vou colocar num pão para mim. Vou colocar o segredo aqui. Cuidado com a farinha. Cuidado para você não pecar com a farinha, hein? Farinha tem que ser aos pouquinhos. Agora, por último, vamos. Vou colocar o quê? Cebolinha. A cebolinha. Fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Ó. Tem que ser bruto aqui, né? Então, eu vou demonstrar aqui, né? Aflorar toda a minha brutalidade. Tá, pimenta malaguetinha aqui, ovos aqui, cebolinha. Nossa. E o feijão nervoso aqui. Se você gosta de feijão fradinho, assim, bem colorido, bem nutritivo, comente aí. Vam, a receita de hoje foi esta. Isso. Feijão. Fradinho, bem colorido. Isso mesmo. Com muita sustância. Com muita sustância. Eu já tomei minha sustância anteriormente, que foi a coalhada, né? Com mel. Agora, eu tô incrementando aqui, com esse feijão fradinho. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A receita de hoje foi essa. Deixe o seu like. Faça valer o nosso esforço aí. Ajude esse canal a crescer. Isso mesmo. A receita de hoje é essa maravilha. Aguardamos vocês na próxima receita. E eu fui comer. Exato. Tchau, tchau, gente. E eu irei também. Tchau. Deixa com casca grossa agora, que vai resolver esse probleminha aqui.